Estamos novamente aqui nas instalações da EFA, local onde foi implantado o Banco de Multiplicação de PANCs, em parceria do Instituto Bursistêmico com a EFA de Quarrentina. O objetivo dessa videoaula é mostrar como está produzindo novas mudas a partir do material aqui na EFA. Algumas espécies a viabilidade é maior quando a gente faz essa propagação por estacas, que é o caso aqui do meu lado direito, a gente tem uma variedade de chaia, do meu lado esquerdo também uma variedade de chaia e aqui uma planta de moringa. Algumas dessas plantas, no caso, por exemplo, da chaia, a viabilidade é maior para fazer a propagação por estacas e aí a gente vai estar fazendo essa coleta e mostrando para vocês como é que é o procedimento do corte e também como está armazenando essas estacas caso vocês queiram levar para outra região e elas não perderem o poder vegetativo e vocês acabarem perdendo essas mudas. Então, assim, quando a gente pensar na chaia, a propagação dela é mais viável mesmo por estacas. Além da chaia, a gente também vai fazer a coleta aqui hoje da Oropronobis e que a propagação também é mais viável por estacas. No caso da moringa, que está plantada aqui, mas a propagação dela, a viabilidade é maior por semelhante. Um fato interessante que eu quero que vocês observem aí no vídeo é com relação a resistência dessa planta aqui para a nossa região semiárida. A gente está aqui em pleno mês de outubro, a gente não teve chuva ainda na região e a gente observa a coloração dessas plantas. Então, assim, ter uma planta dessa no quintal de vocês é uma oportunidade, mesmo no período seco, de estar tendo aí mais uma opção de alimento para estar consumindo ao longo do ano. A gente observa que a gente tem folha por toda parte, tanto nessa variedade do meu lado direito, quanto nessa variedade aqui do meu lado esquerdo. Então, aqui agora a gente vai fazer os cortes, a gente vai utilizar uma tesoura ou uma serra também pode estar sendo utilizado, um serroche, uma cegueta. Eu sei que muitas vezes acaba que o produto aí não tem, os ACRs também não tem essa ferramenta, mas é interessante na hora do corte não fazer um corte para abrir, digamos assim, para lascar. É interessante que o corte seja feito certinho. Esse aqui a gente observa que mesmo com a tesoura abriu, né, uma fissura aqui. Então, isso não é interessante na hora de fazer a muda. Isso aqui acaba sendo uma porta de entrada para outros micro-organismos, né? Então, aqui a gente fez o corte. O ideal aqui agora é que a gente remova essas folhas, certo? Nunca destacar as folhas puxando para rasgar. Então, é interessante com a faca amolada ou até mesmo com o facão fazer os cortezinhos das folhas. Lembrando que essas folhas aqui, elas podem ser aproveitadas, né, para estar sendo utilizada aí na alimentação de vocês aí, da família de vocês. Saindo daqui, a gente vai mostrar depois o tamanho dos cortes, né, como é que deve ser o tamanho de cada estaquinha para estar fazendo a muda. A gente vai colocar em cima, você colocava aqui e vamos cortar mais. Esse material aqui, ele vai ser distribuído já para as comunidades aí atendidas pelo IBS através do projeto Bahia Produtivo. Essa planta, ela tem uma capacidade enorme de se regenerar. A gente vai paudar e, posteriormente, essa mesma planta aqui, ela vai continuar vegetando, né, e se desenvolvendo e gerando novas mudas novamente. Fazendo essa coleta aqui, armazenando direitinho, a gente consegue que esse material fique viável aí até por 15 dias ou mais. Vai depender muito do armazenamento que a gente vai, né, adotar com esse material. Então, coletamos dessa variedade aqui, e agora a gente vai coletar dessa outra variedade também para levar para a oportunidade. E aí A gente vai pegar esse material, remover as folhas e fazer o corte das estacas do tamanho adequado para estar fazendo as mudas. Aqui a gente tem algumas madridas também plantadas na época, que é a Diora Pronobis, e a gente vai estar fazendo a coleta de alguns galhos para estar produzindo as estacas para estar levando o caminho para as comunidades. Na Diora Pronobis, assim como a saia, que já falei anteriormente, a propagação é mais viável por estacas. Esse aqui é o nosso mini pepino. A gente tem duas plantas aqui, material fornecido pela Embrapa, de Brasília, através de Nuno Madeira, e a gente também vai colher algumas estacas aqui para estar levando para as comunidades. Prontinho, agora a gente vai... Vou mostrar para vocês o procedimento para a retirada das folhas, corte das estacas e armazenamento dessas estacas para transporte. Então, após a coleta, o material para a propagação, a gente está aqui no espaço para poder fazer a preparação das estacas. Tauã está aqui, todo esse pote. Tauã também tem, né, ajudado a cuidar desse banco e garantir a multiplicação desse material que a gente recebeu. E tem ele e outra monitora que acompanha. Então, aqui para a gravação, ele vai dar esse suporte, vai passar também algumas orientações. Foi quem, basicamente, ajudou no processo de colheita dos frutos e, possivelmente, também da guarda dessas sementes. Então, ele vai falar para a gente essa questão de como está tratando uma estaca, como é que faz a retirada, como é ideal de retirar as folhas, qual o tamanho. O que é que a gente deve levar em consideração para ter aí uma boa muda por meio da estaca. Então, para a gente fazer a multiplicação ou a propagação das mudas a partir da estaca, antes de mais nada, a gente precisa ter uma boa matriz, né, isso que você já explicou. E aí, ter material para fazer a multiplicação, no nosso caso aqui, a gente colheu esses pedaços de chalha, de orafianópolis, de pepino, né, de mini pepino. E aí, a gente vai fazer agora a divisão desse pedaço que está grande. E aí, como a gente não vai plantar hoje, a gente vai ensinar também uma técnica para fazer o armazenamento até 15 dias, né. Então, a gente já retirou o material e aí a gente agora vai fazer as estacas. Para fazer as estacas, antes de mais nada, a gente precisa fazer a higienização do material, né, é uma das coisas muito importantes, porque a gente está tratando de seres vivos também, que podem infectar aqui micro-organismos. A gente faz a higienização do material e o primeiro passo que a gente deve fazer é a limpeza dessas partes. Então, a gente vai retirar as folhas. Aí, uma coisa que normalmente as pessoas já fazem, imagina que puxando, não é o ideal. O ideal é que a gente faça essa limpeza com uma tesoura. Que pode também ser uma parrinha, né, uma parrinha, uma parrinha para não ficar. Exato. E por que a gente usa tesoura ou uma paga, né? Porque quando eu puxo, eu causo um dano na estrutura da planta. Então, quando eu retiro com a tesoura, eu vou estar causando o mínimo de impacto para você. Eu vou estar usando luvas, usei lá desde o processo de coleta desse material, principalmente por conta dessa nossa plantinha, né, que é o Arconobis. Ele tem aqui uns falsos espinhos que a gente tem uma de acúleos, né, que na verdade é bem idêntico aí aos espinhos da roseira. Então, eu vou estar utilizando luz, vou ajudar apenas a ferramenta, no caso aqui, a tesoura, né, mas não vou passar na parte cortada também com a luva desse cuidado. Então, a Arconobis aí, ela prejudica uma única atenção na hora de preparar a muda, na hora de colher também, para o consumo, por conta desses acúleos, né, desses esquizinhos. E aí, assim, uma coisa que eu quero precisar, às vezes, o material chega, né, e aí a gente fica na dúvida, como é que vai ficar o condicionamento na hora de plantar. Então, esse acúlio, a pontinha do espinho, tá, aí na hora de colher, a pontinha vai ficar sempre para baixo. Então, é só lembrar aí da rojeira, que é mais comum já aqui na região, e o espinho fica sempre para baixo. Então, por conta disso, eu vou usar o outro. E aí, também, a gente tem aqui, né, o mini pepino, que aí o Itaúão vai também fazer os caquinhos, vai passar o Itaúão. Com relação ao tamanho, quantidade de gemas, tem que ser mais interessante. O ideal para a maioria das plantas é que seja mil centímetros, e aí, normalmente, a gente mede com os dedos, né, que as pessoas chamam de chave. Porém, isso não é uma regra fechada, porque tem plantas que a gema ou a borbulha, ela é muito mais espaçada. Então, a gente precisa deixar aí, minimamente, seis gemas. E aí, no caso, como a gente vai armazenar, podemos deixar sete por garantia, porque na hora do plantio, a gente precisa fazer uma limpeza nessas estacas. Então, no caso da chave aqui, ó, como pode perceber, a gente tem um espaçamento considerável entre uma gordura e outra. Então, a gente vai pegar uma chave a mais de vinte centímetros. Ou seja, pode ser vinte centímetros, se as borbulhas forem mais próximas, ou, se for mais espaçada, que tenha, minimamente, seis borbulhas. As borbulhas menos espaçadas, de repente, também, não chegaria exatamente a vinte centímetros. Então, a gente vai ter que considerar o espaçamento da borbulha, né, seria o fator mais importante que eu estava observando. E a média de vinte centímetros. Agora, uma questão também importante que a gente tem que pisar aqui agora. A gente vai deparar esse material, como eu já falei da Leopolda, eu vi esse material para as comunidades, aprendido aí pelo programa da área produtiva. E a gente vai fazer o corte, ó, o corte que eu fiz no campo há pouco tempo, ele já está, um pouquinho, já desidratando, já trazendo toda a cicatrização. Então, quando esse material chegar na comunidade, na hora de plantar, eu vou chegar com essa saquinha de vinte centímetros. Chegue com essa saquinha lá de vinte centímetros, nesse formato. Provavelmente, pelo tempo, né, essas duas partes, elas já vão estar cicatrizadas. Então, antes de contar, vocês devem novamente fazer um novo corte. Fez o corte, e aí vocês podem contar. Então, a gente vai preparar o material, então vamos tratar as saquinhas da China, e aí vamos preparar aqui o material da hora de plantar. Então, a gente tem aqui duas variedades de China, temos a China Mansa, que é um pouco, tem as folhas menos louvadas, que são essas entradinhas. E temos também a China Estrela, que é essa que tem a folha mais aberta, mais louvada. Então, essa é a diferença. E aí é muito importante que nesse processo de separação das estacas, a gente tenha o cuidado de não misturar, de guardar cada um separado, né. Para a gente saber, na hora de plantar, qual a quantidade de uma variedade, qual a quantidade de outra variedade. E até garantir também que as comunidades recebam aí as duas variedades. Então, a gente vai separar na hora, tudo bem? Para não fazer essa mistura. A gente vai fazer primeiro aqui o preparo das estacas da China Mansa. Vamos fazer a retirada das folhas, com o auxílio de uma tesoura. Retirar todas as folhas. Enquanto isso, vamos retirar uma tesoura para nós. Legenda Adriana Zanotto Então, a gente fez a limpeza de todas as folhas. A gente tem aqui só o talinho, derramando um pouco de seita, né. Então, a gente agora vai fazer o corte. No nosso caso aqui hoje, a gente vai plantar seis ou sete orgulhas e fazer o corte, né. Uma, duas, três, quatro. Então, aqui o que eu falei sobre os 20 centímetros, né. Esse aqui tem bem mais. Uma interação que é interessante é com relação à parte final, né. A parte mais jovem da planta. No caso da Altonobis, essa parte mais tenra, mais molinha, ela não é viável para o plantio. Essa coisa é muito diferente. Diferente da saia, que é uma parte que é bem viável. A parte da saia já vem com as folhinhas. E essas folhinhas, após plantar, elas continuam se desenvolvendo. Porque a saia tem um enraizamento bem fácil, né. É uma planta bem fácil de ser propagada. A parte da saia já vem com as folhinhas. A parte da saia já vem com as folhinhas. Esse material pode estar sendo utilizado para preparação de praças na culinária. A gente vai retirar ele daqui. Já podemos fazer o corte das estacas. A gente precisa fazer o armazenamento para realizar o material para as comunidades. A gente ter feito o corte das nossas estacas do tamanho que a gente vai utilizar, a gente envolveu as suas estacas em papel toalha, umedeceu, colocamos no saquinho e fizemos a identificação. É muito importante que nessa etapa a gente não esqueça da identificação, porque como a gente vai utilizar uma caixa de isopor para condicionar todo o nosso material, na hora do plantio a gente não se perca. Então após fazer esse processo, a gente vai armazenar o nosso material no isopor para criar o microclima, então colocamos, vamos fazer o isolamento. Feito isso, o nosso material está pronto para ir para campo. Na forma que foi feito, a gente pode levar esse material para outro estado e aí dentro de 15 dias eu vou ter um material que é viável para a multiplicação. só quero fazer uma consideração com relação a água utilizada para fazer o umedecimento, que deve ser uma água de boa qualidade, porque senão a gente pode estar levando também micro-organismos para o nosso material. Esse processo pode ser utilizado para qualquer tipo de multiplicação por estaca. Então todas as plantas que podem ser multiplicadas por estaca e eu quero levar esse material para um local que é distante de onde eu tenho uma matriz, eu vou poder utilizar esse material. No nosso caso é que hoje a gente utiliza esse processo quando vai levar estacas para as comunidades atendidas pelo IBS, para as comunidades que a gente tem estudante. Então hoje a gente utiliza esse processo para o transporte da chaya estrela, da chaya mansa, da orapanops, do pepino, do mini pepino e da língua de vaca. E espinafre indiano. E do espinafre indiano. Na verdade essas são as espécies que a gente tem hoje aí no banco de germoplasmas, dessa parceria do IBS com a Escola Família. Então, propagação via estaca, a gente tem espinafre indiano, mini pepino, orapronobis, chaya mansa e chaya estrela. É isso, Tauã? É isso. Muito, muito obrigada. A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva. Projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Obrigado. 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 Obrigado.